Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês no dia de hoje, diretamente da TV UP, a TV feita por você. E hoje nós temos uma pessoa muito especial no programa da Tamires, o Sr. Fernando Scanavaca, ele é pré-candidato também à prefeitura da nossa cidade de Humarama, ele que é do Partido Republicano. Eu vou falar um pouquinho do Sr. Scanavaca, porque ele é carinhosamente conhecido assim, o Sr. Scanavaca. Muitas pessoas já sabem, conhecem, que acompanhou toda a trajetória política do Sr. Scanavaca. E eu fico muito feliz e até surpresa dele estar saindo novamente, ele não se aposentou, gente, estava mais vivo do que nunca, não quer se aposentar de jeito nenhum e tem muito o que fazer ainda pela nossa cidade, pelo Estado e assim por diante. O Sr. Scanavaca é natural de Oriente, São Paulo. Fernando Scanavaca nasceu em 26 de junho de 1954, casado com Lisbeth Scanavaca, minha grande amiga, um beijo para você, Lisbeth. E ele tem dois filhos, que é André e Marcela. Graduou-se em engenharia mecânica na cidade de Bauru, São Paulo. Ingressou na política em 1996, elegendo-se prefeito de Umarama e tendo obtido nova vitória em 2000. Durante a sua administração municipal, foi responsável por diversos programas de incentivo à geração de renda e ao desenvolvimento humano. Na sua gestão, Fernando Scanavaca implantou a maternidade municipal e o programa de acompanhamento da gestante, denominado por Direito a Nascer em Moarama, que, além de dar assistência, ensinava à mulher grávida como cuidar do seu recém-nascido, instituía quais vacinas, instruía quais vacinas deveriam ser dadas à criança. Ainda na saúde, Scanavaca implantou pronto atendimento e triplicou o número de unidades básicas de saúde, as UBs. Na agricultura, criou o programa de arrendamento de terras, que se tornou referência em todo o Estado. Além de programas de recuperação do solo, incentivando a diversificação de culturas no campo, como a produção de soja e como o programa Arenito Nova Fronteira. Foram centenas de obras realizadas, dentre elas, a construção do Lago Municipal Aratimbó, atualmente uma das regiões da cidade mais valorizadas nos últimos anos, e o asfaltamento de 90% da nossa cidade. Na área de desenvolvimento humano, Scanavaca foi premiado por duas vezes pela Fundação Abing, pelos direitos das crianças e dos adolescentes, por ter instalado nos bairros da cidade as oficinas esportivas, beneficiando mais de 2 mil crianças com a prática de esporte, impedindo-os de ficarem ociosas nas ruas fora do período escolar. É dele também o projeto Clube do Engraxate. É legal isso aí, gente? Clube do Engraxate, que deu oportunidade de capacitação profissional a centenas de jovens. Muita gente andava com sapato bonito e bem cuidado, né? Outro programa criado por Scanavaca é o de treinamento em computação, que, na época, ensinou 6 mil crianças a utilizarem o computador. Foi ainda deputado estadual por três mandatos, 2008 a 2018. A passagem pelo executivo acabou norteando definitivamente o seu perfil político, conhecedor profundo das demandas do município. O parlamentar atuou em seus três mandatos como autêntico líder municipalista, trabalhando pelo desenvolvimento regional no noroeste do Estado. Como deputado, foi vice-presidente da Comissão e Constituição e Justiça, CCJ, tendo presidido as reuniões do grupo em diversas ocasiões. Scanavaca foi, ainda, o criador da região metropolitana de Umarama. Lei complementar 149, bar 2012. Aqui estamos nós, com o seu Fernando Scanavaca. Vamos chamar ele Scanavaca, né? Porque é assim que nós sempre o chamamos carinhosamente. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Tamir, uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa, na TV UP, e realmente falando com a comunidade de Umarama, que eu tenho certeza que a audiência que você tem vai levar aquilo para as pessoas me conhecerem ainda mais, principalmente aqueles que não tiveram oportunidade de me conhecer quando prefeito de Umarama. Mas, por isso que eu vim aqui hoje, atendendo o seu convite, quero agradecer já imensamente esse convite seu de estar aqui, para eu poder falar um pouquinho dessa nossa caminhada política. Eu que estava dizendo que eu não iria voltar à política, mas, infelizmente, Tamir, pelo que vem acontecendo na nossa cidade, com essa troca de prefeito, entra prefeito, sai prefeito, isso fez com que a nossa cidade de Umarama perdesse muito. Às vezes, a comunidade está meio alheia do que poderia estar acontecendo de melhor na nossa cidade, com investidores, com novos investimentos na nossa cidade, com novas gerações de emprego, e, infelizmente, isso não está acontecendo, porque um dos pré-candidatos, por ter passado na prefeitura, já existe vários processos contra esse período que ele esteve à frente da prefeitura. E isso me preocupa muito, porque nós não podemos passar de novo por esse estresse que nós passamos dentro desse período, dessa administração que teve aqui em Umarama, que está tendo, dessa troca de prefeito, que, infelizmente, poderia estar acontecendo. E isso fez com que eu repensasse todo aquele meu projeto, que essa cidade, que eu cheguei, como você falou, em 1978, com o diploma de engenheiro mecânico aqui em Umarama, Tamiris, e tudo o que eu fiz foi graças a essa cidade, a essa comunidade e a essa região. E com esse desafio é que me fez voltar, que eu fiz com que eu pudesse estar voltando à política, como hoje pré-candidato a prefeito, e já assumindo um compromisso com a comunidade. Eu não sou candidato à reeleição, eu quero fazer um mandato só, fazer com que as pessoas de Umarama possam ter vez e voz. Porque o que eu vejo na nossa cidade? Qual é o futuro que tem hoje o nosso jovem em Umarama, Tamiris? Eu fico triste de ver que a nossa juventude está sem perspectiva de futuro. Quando você vê cidades, quando eu, ex-prefeito, Toledo, Campo Mourão, Paranavaí, Cianorte, Umarama liderava essa cidade. Com Toledo, a nossa diferença era muito pequena. De repente, com o passar do tempo, Toledo foi embora. Hoje, para você ter uma noção, em ICMS, nós estamos perdendo para Cianorte. Então são coisas assim que a população no dia a dia não se percebe. O porquê que não está vindo os investimentos fora, essa indecisão política que nós tivemos nesse último mandato atual. Por isso que me fez repensar toda aquela tranquilidade que eu tinha, porque eu, nos últimos tempos, Tamiris, o que eu tinha feito? Sentado numa cadeira, no escritório, onde meu pai ficou até os últimos dias da sua vida sentado ali. E eu me sentia confortavelmente nessa cadeira. Parece que eu estaria até conversando com ele, nessa cadeira da tranquilidade, da vida tranquila que eu tinha. E, de repente, vem uma voz de fora e diz, escuta, você tem que encarar essa cidade. Você não pode deixar essa cidade acontecer o que poderá acontecer e do que está acontecendo. É por isso que me fez voltar à política, para que eu possa realmente me despender mais quatro anos só, para que a gente possa realmente voltar essa cidade ao desenvolvimento, a cuidar de gente, a cuidar das crianças. Como você falou, em 2000, quando eu era prefeito, nós já tínhamos informática nas escolas. Toda criança vinha aprender o computador, mexer ou operar um computador. O que vale hoje, se hoje um jovem não sabe operar um computador, vai arrumar condições de emprego aonde? Foi por isso que me chamou a atenção. O Marama é uma das poucas cidades do Paraná que não tem um centro tecnológico. Se você pegar aqui um pulmourão hoje, super desenvolvido, tecnologia, Maringá então é incomparável, até a nível Brasil, Maringá, que é a universidade, alguém, produzindo profissionais para a área de tecnologia. E é isso que eu vejo que o Marama, infelizmente, não houve esse cuidado nas administrações que passaram por aqui. Por isso que eu acabei fazendo essa reflexão, esse apoio da minha família, dos meus amigos, das classes políticas. Porque o que eu fiz na política, Tamir? Eu fiz amigos na política. E hoje, com o meu conhecimento, que eu tenho a nível estadual e a nível nacional, eu não tenho dúvidas que quando eu chegar e dizer para os meus amigos, eu sou prefeito da minha cidade, que me acolheu em 1978 e preciso da sua ajuda hoje, como governo, como legislativo, eu não tenho dúvidas que vão ajudar, não a mim, mas vão estar ajudando essa cidade de um Marama. Porque nós precisamos de ajuda hoje. Nós estamos hoje precisando de muita ajuda. E eu tenho certeza que esses meus amigos políticos, que estão hoje com o mandato, com certeza vai me ajudar a desenvolver ainda mais a nossa cidade, Tamir. Com certeza. Vendo, ouvindo o senhor falar tudo isso, eu fico pensando. Com certeza chegou aquele momento que você reuniu sua base, ou a base pediu, disse que a Navaca é a hora de sentar e vamos ter que tomar atitudes. Foi onde que você resolveu sair, então, a candidato, o pré-candidato, mais uma vez, pela nossa cidade. Porque o cenário político da cidade não é nada agradável. Como o senhor falou, sai prefeito, entra vice-prefeito, e vai prefeito e volta vice-prefeito. Isso não é bom para a nossa cidade, para o progresso da nossa cidade, sabendo que nós temos uma cidade tão bacana, né? E eu fico feliz em saber que você já tem uma história política muito bonita. A tua caminhada foi bonita como prefeito da cidade e também como deputado. Sempre fez para a nossa cidade e sempre pensando nas pessoas. Sim, foi por isso que eu não poderia ser omisso nessas campanhas, nessa campanha agora, que eu estou pré-candidato, fazendo com que essas lideranças, esses empresários, que estão sofrendo, Tamires. Hoje, quando eu saio para conversar com os empresários, a primeira alegação é que se eu tivesse mais colaboradores, eu teria mais investimentos na cidade. O que eu quero fazer através de eleito, e eu espero que agora, no dia 6, a população de Moarama me retorne ao poder municipal, para que eu possa fazer com que nós tenhamos treinamento, para que nós tenhamos cidadania para os nossos jovens, que eles entendem que o que é melhor é a linha do direito, é a linha correta. Não hoje que você sabe que, infelizmente, uma grande maioria dos nossos jovens ou estão na droga, ou estão no contrabando, ou estão nas armas, no contrabando de armas. É o que nós temos hoje, infelizmente. Eu queria que todos os jovens tivessem que ter um futuro melhor, que pudesse constituir a sua família, que nós possamos ter realmente um desenvolvimento regional. Por isso é que eu voltei a ser hoje pré-candidato, justamente por esse fator. Porque quando eu saio hoje dessas empresas, muitas das pessoas hoje dizem, Fernando, hoje eu sou o que eu sou, graças aos projetos que existiam na sua administração como prefeito. Então é isso, esse jovem, aquela criança do passado, hoje constituiu família, tem seus filhos. É uma felicidade tremenda quando você dá condições para uma pessoa se desenvolver. Por isso que eu estou voltando, como pré-candidato a prefeito, para mostrar e cuidar de gente, cuidar da criança, cuidar do jovem, e cuidar do idoso também. Sempre. Sabe? Que é uma coisa assim que eu fico assim meio... Que ele está um pouco esquecido, o idoso. Sim, mas também foi colocado quantas academias, como é que um idoso vai fazer academia duas horas da tarde, num sol, numa cidade que tem 40 graus de verão. Sabe? Pô, a primeira coisa que eu quero fazer, e aqui a universidade vai ser muito importante para mim, que é uma parceria para a gente fazer um projeto de cobrir essas academias, para que os idosos possam ter, praticar esses exercícios todo dia. E de repente até com o estagiário, com alguém orientando, porque você sabe, quando o idoso faz exercício, diminui o diabetes, diminui a pressão alta, e isso vai folgar os postos de saúde. Com certeza. Então você vai dar qualidade de vida através do que tem aí, e que infelizmente não tem um bom aproveitamento. Então nós precisamos fazer o quê? Precisamos fazer com que essas academias sejam cobertas, de repente até mudarem elas de lugar, porque eu vejo que a grande maioria das academias foram colocadas politicamente, e não tecnicamente. Concordo. É isso que eu quero mudar nessa cidade também. Eu quero fazer com que a minha administração seja técnica. Seja técnica. Como eu não sou candidato à reeleição, eu tenho tudo para fazer, que os técnicos administrem junto comigo e com a sociedade, que eu quero abrir os números dessa cidade para a população. Você entendeu? É isso que eu quero fazer. Por isso que eu quero mudar, porque não existe hoje uma administração sem a participação das pessoas envolvidas. Você vai discutir um determinado segmento, chama todo mundo. Porque o dinheiro, às vezes as pessoas entendem, o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro é do povo. Quem pagou aquele imposto, só que infelizmente eu vejo que as pessoas pensam um pouco errado, diferente, acham que o dinheiro não tem dono. É o inverso. O dinheiro do município, do estado e do país, tem o imposto que você paga. Isso, é o dono, é quem pagou o imposto. Diferente do que eu tenho percebido hoje, achando que o dinheiro público não tem dono, muito pelo contrário. Então eu quero mostrar para a população, para mostrar para a sociedade, o quanto nós temos e qual a melhor maneira da gente gastar tecnicamente. É isso que eu quero fazer. Por isso que eu estou nesse desafio hoje, que eu estava em paz comigo mesmo, e de repente entrei em uma caminhada política, para que a gente possa realmente mudar essa cidade. Porque nós estamos em um patamar que para subir é difícil, mas para baixar é rapidinho. Para descer, a lei da física, todo mundo sabe, toda descida é mais rápida do que subir. É muito mais rápida uma descida. E é por isso que eu, então, estou retornando como pré-candidato hoje à prefeita dessa cidade. para que esse conhecimento que eu adquiri em todo esse meu período que eu tive com mandatos eleitorais, tanto no Legislativo quanto no Executivo, eu possa, junto com a comunidade, junto com a sociedade, um aramense, junto com essa experiência que eu tenho, para a gente sentar e discutir o desenvolvimento dessa cidade, fazer com que as pessoas voltem a acreditar nela. Porque outra coisa que me deixou muito triste, triste no bom sentido, mas que me deu mais ânimo para entrar numa campanha eleitoral, foi um cidadão que me lança um prédio em Maringá e 15 apartamentos foram vendidos para cidadãos de uma arama, Tamires. As pessoas investiram em Maringá, não investiram em uma arama. Gente, isso é normal? Você ganhar o dinheiro aqui, mas em função do quê? Em função do melhor rendimento, de uma melhor valorização, você está investindo em outra cidade. Hoje você só vem falar em investimentos em Maringá, Cascavel, Curitiba, Praia. Você não vê as pessoas dizerem, não, eu vou investir em uma arama. Verdade. Se você trabalha aqui, investe aqui, é o direito nosso. Gente, eu vou para o apoio cultural e eu volto já já continuar nesse bate-papo com o pré-candidato Fernandes Carnavaca. Oi, gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre Poupança no Cicrede que é premiado Tem sorteio semana, mas durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar, é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Retornando do nosso apoio cultural, hoje o nosso assunto, é claro, é com o senhor Fernando Escanavaca, pré-candidato pelo município de Umarema. Quando nós encerramos esse bate-papo, eu aprendi, tem situações assim, mas tem situações que onde você trabalha, se você está empregado, que você tenha seu dinheiro, procure empregar na cidade. Assim a nossa cidade cresce, como diz, cresce e aparece. Agora, é bonito eu, o dinheiro todo que eu ganho aqui no Umarema, eu vou investir em outra cidade? Não fica bacana isso, não? Mas, Tamiris, infelizmente, o capital é volátil. As pessoas querem investir numa cidade que tem o retorno. e quando a cidade fica desacreditada, ninguém investe para perder dinheiro. Você não vai comprar uma casa, um apartamento, numa cidade que você paga um valor, e daí um ano, dois anos, está com metade do valor. Você quer que esse valor suba. E é o que está acontecendo, infelizmente, as pessoas não estão acreditando em Umarama. Por isso que me preocupa muito. Vou investir em cidades que estão em evidência. E de evidência que me dê o retorno do meu capital. Quando eu precisar vender esse apartamento, essa casa, esse terreno, eu tenho um lucro, porque senão, não teria comprado. Isso é o lógico de todo mundo. Só que, infelizmente, quando você desacredita da cidade, que você não vê perspectiva dela se desenvolver, o que acontece? Você acaba não investindo. Por isso, da minha preocupação, desses investidores que venham de fora, ou os próprios investidores humoramenses, que investam aqui nessa cidade. É por isso, os empresários. Eu tenho certeza que a gente tem vários projetos para ser desenvolvido, com a participação de todos. Quando a gente vai falar, ou tenho falado muito, há uma reclamação muito grande, da Avenida Paraná. Precisamos remodelar a Avenida Paraná, sim. Mas de que maneira nós vamos remodelar a Avenida Paraná? Fazer um projeto que todos os empresários da Paraná dêem a sua opinião para saber se aquilo é o correto, se aquilo é o viável. É isso que eu quero discutir. Não adianta a prefeitura fazer um projeto e começar a fazer, e arrumar o financiamento, ou arrumar o dinheiro público mesmo, e vai fazer sem discutir com quem vai ser beneficiado. Eu tenho até um projeto da minha ideia também, e de repente aquele empresário da Avenida Paraná, que investiu na sua loja, por que não dá um desconto do IPTU? Porque ele está investindo naquele segmento. Verdade. E vai trazer benefício para a cidade, vai ficar uma cidade linda, uma cidade bonita, com lojas bonitas, e o comprador vem para a cidade. Entendeu? Então são ideias e projetos que eu quero discutir com a sociedade, com cada segmento. Vamos discutir saúde? Vamos discutir saúde, sim. Eu quero discutir saúde com os hospitais, com as clínicas, com aqueles que faturam com o recurso público. Nós temos que botar todo mundo numa mesa e dizer, escuta, nós temos que melhorar a saúde. Nós temos que fazer com que essa saúde melhore, porque qual é o meu princípio, famílias? Que eu sempre fui, desde que eu assumi a prefeitura pelo primeiro momento. Aquele que depende da saúde pública, é porque infelizmente não tem condições de ter um convênio. Porque se ele tivesse um convênio, ele não estaria no posto de saúde, ele não estaria no SUS, ele estaria junto do seu convênio. Por isso que quando você tem, ou não tem oportunidade, oportunidade de fazer com que você tenha escolha, você tem que ser bem atendido. Você tem que dar aquele atendimento para aquelas pessoas, porque quem procura o serviço público, é porque não tem outra opção, infelizmente. Porque se ele tivesse recurso, ele teria um plano de saúde. teria outra diferença e não estaria no sistema único de saúde. Então, aquelas pessoas que estão, nós precisamos sentar com os prestadores de serviço e dizer, escuta, o que está faltando? Tem de recurso, tem dinheiro. Por que eu não tenho atendimento? Entendeu? Então, é isso. Tudo que eu quero sentar com as pessoas, de cada segmento, vamos discutir educação, vamos discutir educação. Com quem? Com todo mundo, com as escolas particulares, com o pessoal do poder público, vamos sentar, vamos discutir. O que está dando certo aqui, o que está dando certo ali, e vamos implantar no município. Com certeza. E depois, senhora Escanavaca, que, pelo tempo que você já está, nessa tua caminhada política, como você foi já prefeito, e prefeito bem-sucedido, você foi deputado várias vezes, o conhecimento, a bagagem que você tem, é muito grande. Por isso que vem favorecer, caso se eleger, favorece ao nosso município, o seu conhecimento, com as pessoas que você teve, do alto escalão, onde você pode trazer muitos benefícios, para a nossa cidade. Com certeza. O governador Ratinho Júnior, sentava do meu lado na Assembleia. Ele foi deputado junto comigo. Como diz, ele está em casa. Você entendeu? Então é isso, que eu quero pôr essa minha experiência, junto com as ideias, e com os projetos dos moramenses, de cada segmento, que nós vamos fazer. Vamos falar de entidades. Vamos reunir todas as entidades, vamos ver o que está precisando. Porque às vezes, eu tenho conversado com os presidentes, com as diretorias das entidades, está me dizendo, o que eu quero proporcionar às entidades? Receita. Receita, para que as entidades possam ter receita. Quando você dá oportunidade de um investimento do poder público numa entidade, ela tem receita, ela fica menos dependente do poder público. É isso que eu quero fazer. Hoje, a PAI, dando exemplo da PAI, quando eu era prefeito, nós começamos com a flor na PAI. hoje, uma das rendas que a PAI tem, É linda. São as flores. Muito bonita. E eu estou dizendo, já fiz um desafio para eles, de repente, no Enfinados do ano que vem, todos os crisântomos que são vendidos no dia de Enfinados, sejam produzidos pela PAI. É um desafio para ela. Daí você não vai trazer flor de fora, esse dinheiro vai ficar aqui dentro da cidade. É isso que nós precisamos também. Recurso para eles. sentar e conversar, para que a gente possa realmente agregar. Tem uma outra entidade que está precisando de 100 mil reais para fazer uma receita monstruosa e não consegue esse recurso. Estão sempre no limite? Sim. Aí o que acontece? Aí se criou mais de 300 cargos aqui na prefeitura, com salários de 5, 7 mil, que nada mais é do que um salário de 7 mil por um ano, a entidade estaria produzindo com recurso público. Está dando oportunidade dela ter aumentado a sua renda mensal para aquelas pessoas que dependem da entidade com essa receita. É isso que eu quero fazer, Tamires. Porque aquele dinheiro que está ali não é meu. O dinheiro do município não é meu. É do povo de Umarama. E esse dinheiro tem que ser bem aplicado. Esse é o meu projeto, a minha ideia de fazer com que o Umarama... Sabe por quê, Tamires? Porque eu fiquei 20 anos na política. Não tenho um processo. Amém. Bem diferente do que tem acontecido ultimamente na nossa cidade, principalmente nesse entra e sai de prefeitos. E que poderá continuar. Essa é a minha preocupação. Verdade. Você estava falando ali sobre a Academia do Idoso, tudo. E me passou algo também pela minha cabeça a respeito do Lar Santa Faustina, que sempre estão e fazem um almoço para arrecadar fundos, e fazem uma noite a pizza, alguma coisa para ter fundos. E eles estão construindo, começaram a construir uma cozinha. O refeitório. O refeitório, exatamente. Já faz anos. E não termina. Tem que ter banheiros adequados para os idosos. E nunca se conclui aquele projeto por falta de verba. E um dia eu perguntei para a presidente, por que demora tanto? Depois que o poder público, né, não ajuda ou coisa assim, vem verba. Mas é muito pouco. Tá aí, Tamires. Eu estive lá visitando, é uma satisfação muito grande ter ido lá, conhecer, falei com a diretoria, falei com a irmã, falei com o Ilha, que é um dos colaboradores que estão ajudando. O que eu disse para eles? Gente, nós vamos fazer com que essas pessoas que estão aqui sem fazer nada, de repente aquela que sabia fazer um tricôzinho, que faça o tricô, e nós vamos arrumar um lugar deles venderem para ter renda. Exatamente. É isso que eu quero fazer. Bordar os paninhos de prato, toalhas de banho. Não custa nada para o município dar o capital inicial para que depois eles começam a ter renda. As nossas entidades precisam de renda. Porque se você arrumar 10 mil reais por mês para qualquer entidade, faz uma diferença tremenda. 10 mil reais por mês de renda são 120 mil no ano, Tamires. Sabe? Passa a ser significativo. O que nós precisamos fazer? Eu fui lá, visitei e tudo. Parabéns, bem legal lá. E vi um monte de idosos, todos parados. De repente, tem uma pitidão artística. Dar uma ocupação para eles, eles vivem melhor. De fazer isso, é isso que eu quero fazer, Tamires. É o investimento para que as entidades possam ter renda, ter receita. Quando apoiar essas receitas, com certeza, a entidade depende menos. Porque o que acontece? Muda prefeito, sai prefeito. Se não tem a mesma linha de pensamento, a entidade sofre. E é verdade. É isso que eu quero mudar. Por isso que eu estou aqui hoje como pré-candidato a prefeito dessa cidade. porque eu amo essa cidade. Foi aqui que meus filhos nasceram. Foi aqui que eu cheguei com o meu diploma de engenheiro mecânico. Então é a colaboração que eu quero dar e preciso desse momento que a população entenda o porquê que eu estou aqui de novo, de novo nessa caminhada, hoje como pré-candidato a prefeito. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e pelo convite de ter vindo ao programa da Tamires na TV UP. Sucesso para o senhor. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer o seu convite, Tamires. Foi um bate-papo bem gostoso e bem aproveitado com o nosso pré-candidato a prefeito do município de Umoarema. Eu vou para o apoio cultural, volto já. Oi, gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples Depositou Ganhou o cupom da sorte para concorrer Faça como eu Bora poupar Olá, eu sou o Thiago Coelho Gimenez gerente do agro do Sicredi aqui do Shopping Paládio em Umarama da cooperativa Vale do Piquiri Estamos aqui para falar do novo plano safra e das linhas de crédito O novo plano safra está para sair Estamos aguardando como que vai ser Ainda não temos definições mas acreditamos que vai ser semelhante ao do ano passado E as linhas de crédito que estarão disponíveis Óbvio que ainda não sabemos mas o que a gente pode afirmar que custeios custeio agrícola custeio pecuário o Moderfrota para aquisição de máquinas as linhas do Pronar para atender o pequeno produtor A expectativa é que como todo ano já há muito tempo vai estar disponível com recurso O Sicredi está aqui para atender vocês em todas essas linhas e orientar em tudo que precisa e ainda temos todos o aparato de seguro necessário para que você possa trabalhar com tranquilidade assim como para atender os requisitos para que você possa acessar as linhas de maneira confortável e sem preocupar com o que pode acontecer no futuro Então nós temos essa linha de seguro e toda a linha aí para atender as suas necessidades do agro E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez Obrigada pelo carinho e atenção de vocês Eu volto a qualquer momento com muito mais informações para vocês Em nome de Cooperativa Sicredi Quem coopera a cresce Lembrando vocês que a nossa cooperativa é a Vale do Pequiri ABCD Paraná-São Paulo Oftavita Hospital oftalmológico da cidade de Umarama Paraná Eu vou ficando por aqui Deixo meu beijo meu abraço e até a próxima Eu vou ficando por aqui